Oi galerinha, estamos aqui com mais... Oi galera, estamos aqui com mais um vídeo no segundo canal aqui. Faz tempo que eu não gravo vídeo aqui nesse segundo canal, né? O canal aqui JeffBlox2 tá parado aqui juntando até ter da aranha já. Mas tô de volta aqui, galera, e de vez em quando vou ver se eu consigo trazer algum vídeo aqui. Seja de itens grátis no Roblox ou vou tentar inventar alguma coisa pra trazer pra cá, entendeu? Eu tenho que mexer e movimentar esse canal aqui, galera. Não pode deixar assim parado também, né? Porque é complicado, tem vezes que o que eu gravo lá no canal principal vocês não gostam ou tipo enjoam. E aqui é bom ter algo diferenciado, né galera, nesse canal. Então faz o seguinte, já começa logo deixando o seu like, tá? Já começa logo compartilhando esse vídeo porque chegou itens novos aí. Então tenho certeza que seus amigos vão gostar. Então compartilha aí com eles, é nóis. Vou mostrar aqui pra vocês o que chegou de novo, hein galerinha? E como vocês podem ver aqui, tá aqui o rosto do homem clássico. Então não é um rosto, né, aqui de homem, não. Não, Jeff, não. É de animal. Ó, e tem esse outro aqui também, galera, que é o rosto de mulher, beleza? Esses foram os dois itens que chegaram, tá? São itens muito bons, galera, porque tipo, tem pessoas que usam o mesmo rosto sempre. Então agora vocês terão aqui, ó, rosto diferenciado. Olha os verdes ainda, verde com preto ainda. Olha, o que é isso aqui? Olha o verde com preto ainda. Olha, olha o sorrisão. Olha o sorrisão, sobrancelha quadradona. Mano, tá top demais, galera. Gostei, achei bem bacana esses rostos aqui. Tipo, é bem animado e tudo mais. Então galera, vou deixar o link dos dois aí na descrição. Do rosto masculino e do rosto feminino, beleza? Então esse foi o vídeo, galera. Só pra avisar vocês que chegou e saiu de novo. Se vocês quiserem que eu continue gravando os itens novos que chegam aí, as coisas novas aí. É só deixar o like aí, compartilhar com seus amigos aí, beleza? Nós tamo junto e falou!